Sete e quarenta e um bangu barata, Nova York, clima de vulcão, vaga sentada, vem que tem! Ô amigão! Opa chefia! Você falou que essa van passa onde? Sete e quarenta e um bangu barata, Nova York, clima de vulcão, vaga sentada, vem que tem! A van passa em Nova York? Passa sim, vai querer, tem duas vagas, adianta logo, vambora! Mas é Nova York e Estados Unidos? New York, USA! Vai ou não vai? Vambora chefia! Amigo, me desculpa, mas é impossível essa van ir pra Nova York! Aí tá falando merda chefia, que eu faço 300 aqui todo dia com Juninho! Pega a Avenida Brasil, vira direita BR409, esquerda Colômbia, América Central, Atlântico Alí, segue reto numa linha só e vai! Mas como é que você faz pra essa van passar pelo oceano? Ué, o motor liga o motor e pisa no acelerador! Sete e quarenta e um bangu barata! Nova York, vaga de vulcão! Vem que tem! Excuse me! Excuse me, oh! This is the van that goes to New York? Yes, teacher! Ok, thank you! Ok! Thank you baby! Perfeite ser! Mortal combate! Vem! Bora! Vai ou não vai? Pra Nova York? Ah, eu não sei! Você que tá pegando a van que você tem que decidir irmão! Sete e quarenta e um! Olá! Rola pra tu também! Pode me deixar em El Salvador? El Salvador não passa nem a El Salvador! Mas passa ali no Panamá! Le adianta? Bueno, sirve! Então entra ai! Mas pera, 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 pera! Que sim, pera, que não! É traficante de pó nessa maleta? Ah, não, não! Sou traficante de marihuana! Marihuana! Gosto de marihuana! Muito bom! Entra ai que é duas viagens em uma só! Vai ou não vai, chefia? Eu vou, vou! Vai em Nova York? Vou, vou pra Bangu! Bangu, então sabe irmão! Vamos para! Só uma curiosidade assim! Quanto é que é pra ir pra Nova York? Aí é mais caro, chefia! Mas é mais caro quanto? Cinco merréu! Eu vou então! Ai meu meu! Passa na avenida 55 pra brother! Sai da porta, viado! Vambora! Juninho, vambora ai! Ô irmão! Falou que tinha lugar sentado aqui e não tem, pô! Poxa, desculpa! Mas relaxa que no Panamá desce! Vambora, Juninho! Se inteiramente de Guidinho gostou do vídeo, dá aquele like bolado aqui embaixo! Não se esqueça de compartilhar! Mas eu tô aqui pra convidar vocês a irem na minha estreia do meu show solo de stand-up! Que vai acontecer dia 6 de abril na Lona Cultural de Bangu! 8 horas da noite, dia 7, vou estar no Teatro Raul Cortez em Caxias, no Rio de Janeiro! Então não perca tempo e garanta logo o seu ingresso, que é o primeiro lote! E é bem mais barato! Quer comprar? Tá aqui no link aqui, o link tá na descrição desse vídeo aqui! Você clica aqui, abre a descrição, clica no link tanto pra Bangu quanto pra Caxias e garanta já antecipado o seu ingresso! Eu espero vocês lá porque o show vai ser Pikachu Flyme, parceiro! Tamo junto! Escocha a partida, irmãozinho! Tchau! 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 Tchau!